Ainda dá tempo para que as escolas públicas se inscrevam na Olimpíada Brasileira de Matemática. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 21 de março. Podem participar escolas com matrículas de estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e das três séries do ensino médio. No ano passado, foram mais de 18 milhões de alunos inscritos. Para acessar o regulamento e fazer a inscrição, basta acessar o site da Olimpíada.